Não sei porquê, ainda me lembro de você E não consigo te esquecer Sem você eu não sei viver Esse sonho transformado em paixão Faz doer no coração Frutos da imaginação Mas amanhã será sempre um novo dia Eu posso lanciar Ligar, desistir a cor dos dois A força minha vem correndo Se abraçar, me chamar Pra caquear, pra caquear Pra caquear, pra caquear Vem correndo Se abraçar, me chamar Pra caquear Lá pelo ver a mar Mais uma vez Lá vem você Me machucar Querendo Me interrogar Com as suas Perguntões Vem correndo Lá pelo ver o seu segredo Onde ninguém nunca mexeu De dar tudo Teu amor Vem correndo Me abraçar Me abraçar Me chamar Pra caquear Lá pelo ver a mar Lá pelo ver a mar Vem correndo Me abraçar Me chamar Pra caquear Lá pelo ver a mar 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 A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia...